Olá, mais um Se Arrume Comigo, a cara de acabada, começando com o corretivo amarelo para neutralizar as olheiras, esse é da Mary Kay. Os produtos eu sempre deixo no box, tá? No box de informações. Então eu espalho aí por volta dos olhos e vou para a base, essa é a Studio Fix da MAC, ela tem uma alta cobertura e um pouquinho de corretivo da minha cor mesmo, que também é da MAC Studio Finish. Eu vou usar esse quarteto de sombras da Vult para a sobrancelha mesmo e eu começo com uma serinha que vai ajudar a fixar a sombra, que eu estou usando aí o tom mais escuro. Eu começo pelo final da sobrancelha, bem aos pouquinhos, eu faço exatamente o mesmo contorno da minha sobrancelha, aí eu fiz uma só, mas depois eu acelerei e fiz as duas, tá? Só para ficar mais rápido. E aí tem que tomar cuidado no canto interno para ficar bem suave. Dou uma escovadinha e vou para o lápis bege, que eu passo abaixo da sobrancelha, só para dar uma limpada e uma destacada. Esse é um kit da Benefit, que minha irmã trouxe de viagem. Eu vou usar o Hula, que é um pó para contorno, então eu vou fazer aí o contorno abaixo das maçãs, esfumando bastante para ficar bem suave e eu passo um pouco embaixo do nariz para dar uma levantadinha no nariz. E esse é o blush, acho que chama La Bamba, que eu passo só nas maçãzinhas. Agora eu vou para o fixador Stay Don't Stray da Benefit, passo aí na pálpebra móvel, espalho com o dedinho mesmo, para fixar melhor a sombra e vou direto para o Hula fazer uma marcaçãozinha no côncavo com um pincelzinho de esfumar. Daí eu pego um pó, pó compacto normal, só para passar na pálpebra móvel e já vou para a máscara de cílios. Essa é aquela minha de Colossal, com aplicador da One by One. Passo bastante máscara em cima e embaixo e o batonzinho é o Please Me da MAC, um rosinha bem fofo. Só estou tirando com um cotonete aí o que borrou em cima dos olhos, o rímel, né, depois que ele seca. E eu tinha esquecido, mas aí depois eu passei o iluminador também da Benefit, que vem no kit. Cabelo, estou aplicando agora um protetor térmico da Senscience e secando. Eu acelerei bastante para não ficar cansativo, mas eu quis mostrar para vocês como que eu seco o meu cabelo, que eu não uso nem escova, nada, e ele já fica liso. Então eu só apliquei o protetor térmico, sequei ele na mão mesmo, como vocês estão vendo. E depois eu prendi num coque só para ele dar uma marcadinha, assim, para ele ficar meio ondulado, para não ficar tão reto. A roupa é uma sapatilha preta com detalhe em dourado, calça preta e uma blusinha de coração e um terninho coral. Maquiagem bem suave. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de avaliar o vídeo e é claro que eu espero você no próximo vídeo.